Consultoria, vou deixar claro aqui que não é propaganda, é consultoria, pergunta da Aline Salles, tá perguntando a seguinte, pergunta pra ele se o cartão da Avenue com possibilidade de saque nos Estados Unidos já está perto de sair. Já está perto de sair, digamos assim, fazendo um spoiler, né, tá aqui no meu aplicativo, a gente já começou a fazer os testes internos, é obviamente assim, gente, por nós, a gente colocaria o cartão no ar hoje mesmo, a gente sabe que existe essa demanda, imagina você poder dolarizar os seus recursos, você ganhar um dividendo e você vai pra Disney, agora com os países se abrindo, você poder aproveitar e gastar esse dividendo. A gente tem total interesse e isso é uma coisa que está, definitivamente, é a nossa prioridade número um. A equipe de banking não para de crescer dentro da Avenue, o cartão, ele não é um sonho nem uma projeção, ele é uma realidade, uma certeza e para os próximos meses. Só espera mais um pouquinho que a gente tem que acertar os pequenos detalhes, a gente não pode ter problema, a gente tem que dar um produto com total qualidade e confiança para os investidores. Então a gente ainda está terminando os testes finais, mas pode ter certeza que vai sair e logo, logo.